E aí, fala aí galerinha do YouTube, beleza? Bem-vindo aí ao canal do Sobrevivente. Galera, nós estamos aqui numa caçada às pombas. Tô utilizando a minha PCP Custom. Tô com 200 bar de pressão. Do hoje já foi pro saco. Mostra aí, por favor. Do hoje ali já foi. Nós estamos aguardando no ponto estratégico aqui. E se aparecer, a gente vai derrubando. Beleza? Então, agradeço a todos os inscritos no canal aí. Os caras que estão sempre com a gente aí, mandando sugestão, mandando até mesmo crítica, porque faz parte. Hoje nós estamos filmando aqui com uma câmera muito melhor. Tô com uma GoPro Geo 4. Filmando em 4K, espero que as imagens fiquem realmente boas. É isso aí, galera. Pra levar conteúdo de qualidade pra vocês ao mesmo, tudo aí. É por isso que a gente tá aqui em pleno domingo. Fazendo só esses vídeos pra vocês. Beleza? Vai ficar assim. Se não é inscrito, se inscreve aí. Se você já é inscrito. Maravilha, muito obrigado. Não esquece de deixar o celular aqui aí. Ativar o sininho pra você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E... Fuimos. Fui. 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 Tchau.